Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e deixe seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Bom galera, infelizmente está tentando fazer uma live, mas infelizmente a live não quis abrir, não sei porquê, às vezes o youtuber buga e a gente vai fazer aqui no gravado, a gente vai comentar sobre o canal Ivan Borgatti e a volta dele de floresta para Minas Gerais, postou um vídeo, fez uma live, ontem ele estava no aeroporto, não sei se ele vai postar os vídeos, algum vídeo, ele mais um matuto mamoeiro sobre o caso de seu Luiz, não sei se ele vai postar, esperamos aí que ele poste, não sei se ele gravou, trazer notícias sobre o seu Luiz, mostrando a história do seu Luiz, ele voltou, ele voltou muito decepcionado através do Brasil-Portugal, que trouxe aqueles vídeos do Wilson, do menino autista e trouxe aqueles áudios, também o Brasil-Portugal, ele falou no canal que no Natal o Ivan Borgatti não ligou para ele, não mandou mensagem, e ele ficou muito triste, o Wilson, e ele está com o canal galera, se vocês quiserem lá se inscrever no canal do Wilson, o menino autista, onde o Ivan Borgatti ajudou ele, ajudou ele, abriu um canal para ele, vá lá, dê essa força ao menino Wilson, o autista que foi um dos personagens do canal Ivan Borgatti, Tá certo galera? Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal, valeu e aquele abraço!